ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Nas escolas, polícia vai intensificar os trabalhos com alunos para evitar a circulação de drogas dentro dos colégios. Fiscalização, ANP, PROCON e PEM vistoriam preços e qualidade dos combustíveis nos postos da capital. Manifestação, pais, alunos e professores vão às ruas na Zona Leste pedir mais segurança nas escolas. Tráfico no interior, homem enviado por facção criminosa Família do Norte para organizar crime é preso em Amundá. Líder do campeonato, Fast vence Manaus e termina a segunda rodada do campeonato amazonense com maior saldo de gols. E ainda, corrida e jogo pela Copa Verde marcam as comemorações de um ano da Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Casos de violência e de tráfico em frente às escolas têm deixado alunos e pais assustados. Por isso, as áreas próximas aos colégios são alvos de operações de segurança. Uma delas orienta estudantes a evitar as drogas, consideradas portas de entrada para o crime. Um caminho que deixa marcas. Acabei me refugiando às drogas, acabei me viciando muito rápido na cocaína. E rápido eu me perdi. Com nove meses eu já estava com uma compulsão muito grande de estar tirando as coisas dentro de casa. O meu salário era a primeira coisa que ia embora. E tudo começa com um simples convite. Eu estava indo para casa, aí estava subindo a escada, aí veio um homem e falou para mim assim, Ei, fome isso aqui. Eu falei, não, não, obrigado. Situações assim têm sido comum, principalmente em frente às escolas. O índice de comercialização e consumo de drogas é alto e tem trazido problemas. Na manhã desta terça, um tiroteio aconteceu em frente a esta escola no Monte das Oliveiras, Zona Norte. Três homens dispararam contra um jovem que foi atingido no peito. Ele foi socorrido e levado ao Platão Araújo em estado grave. Os pais e alunos ficaram assustados. Para reduzir estes números, a Secretaria de Segurança e Polícia Militar tem intensificado as ações em áreas escolares. É uma preocupação muito grande nossa. Nós sabemos que o nosso futuro está nas escolas. Nós precisamos garantir à criança, ao adolescente, ao adulto, que a escola seja um local sacrosanto, inviolável. E para evitar que as drogas entrem nas escolas, o governo quer investir ainda mais em educação. E as escolas de tempo integral, elas serão construídas nas chamadas áreas vermelhas, nas áreas onde os índices de criminalidade são mais presentes. Porque de saída, quando eu inaugurar aquela escola, eu tiro mil jovens das ruas e boto dentro da escola durante o dia todo. Enquanto estas ações ainda estão em andamento, um projeto da Polícia Militar, criado há 13 anos, busca afastar crianças e jovens do mundo do crime. É o PROERDE, Programa Educacional de Resistência às Drogas. E a aula começa assim. Bom dia, turma! Bom dia! Hoje é dia dele? PROERDE! Pus, câmera! Nós fazemos a parte lúdica, brincamos com as crianças, levamos as informações, mas é claro, nós também mostramos para eles a realidade diária, a realidade do dia a dia, a realidade policial. Esta escola na zona sul de Manaus tem 1.052 alunos. Os do sétimo ano recebem o curso. Ele nos ajuda a desenvolver o ensino aprendizado dos nossos alunos, principalmente na parte disciplinar. Porque onde não tem ordem e disciplina, não conseguimos desenvolver um bom trabalho, né? Ele nos ensina a resistir às drogas e que quando alguém oferecer para a gente, não é para a gente aceitar. Foi aqui que o Eric aprendeu a dizer não ao álcool e aos entorpecentes. Uma pessoa me ofereceu cerveja, e mais só que eu recusei, porque cerveja eu aprendi no PROERDE que não faz bem, assim, pode até levar à morte. O Gabriel, de apenas 11 anos, presenciou um conhecido dele usando drogas. Eu perguntei para ele por que ele não sai dessa vida. O que você acha disso? Acho que é uma pena, sim. Eles são novos, mas já sabem onde está o futuro. E sabem que para fugir das drogas e da criminalidade, o caminho a ser seguido é o da educação. Agora à tarde, pais, alunos e professores fizeram uma manifestação na Zona Leste, pedindo mais segurança nas escolas. Na parede da escola, os pais colocaram o aviso da manifestação. Por isso, as aulas foram suspensas no período da tarde. Os alunos da escola municipal Jorge Rezende, no Tancredo Neves, fecharam a avenida Grande Circular. Os pais e os professores resolveram fazer a manifestação depois do último assalto na escola, que teria sido, segundo eles, neste fim de semana. Esse seria o terceiro assalto apenas neste ano. Ao chegar na segunda-feira, na escola, nós nos separamos com a sala do professor invadida, dos armários todos arrombados. A televisão da nossa sala foi levada. A escola tem aulas em todos os turnos. Esta aluna garante que é fácil entrar no local sem autorização. Eu já vi vários meninos que não são da escola subindo aqui em cima e entrando lá atrás, onde a gente faz educação física. A gente viu vários meninos entrando lá, fumando. Com a falta de segurança, a mãe dela já pretende trocar a filha de colégio. Viemos para o colégio, deixamos nossos filhos porque nós achamos que é um lugar seguro, assim como a nossa casa. Mas no decorrer dos dias, não é o que está acontecendo isso. As crianças aqui estão estudando com medo. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que o colégio já é atendido pelo Centro de Operações de Segurança Escolar e é monitorado 24 horas por dia. A CEMED também vai providenciar a elevação do muro para dificultar o acesso. E solicitou um reforço do policiamento na área. Mais de 30 mil pessoas podem ter o título de eleitor cancelado aqui no Amazonas, até maio deste ano. E o motivo, segundo o TRE, é a inadimplência com a justiça eleitoral. Paulo deixou de votar nas duas últimas eleições. O ajudante de pedreiro perdeu o título de eleitor durante uma viagem e, por isso, não pôde exercer o direito do voto. O tempo também não deu, porque estava fora de Manaus trabalhando. Isso levou às consequências de não ter votado nem no primeiro nem no segundo turno. Hoje pela manhã, ele foi ao TRE regularizar a situação com a justiça eleitoral. Segundo o Tribunal Eleitoral, mais de 30 mil pessoas podem ter o título cancelado se não se ajustarem até maio deste ano. Essas pessoas que terão o título cancelado se não vieram se buscar no TRE são aquelas pessoas que deixaram de votar três vezes consecutivas, não somente a última vez. Ou seja, não votou no segundo turno de 2012 e no primeiro e segundo turno de 2014. Então, esse quantitativo de pessoas que não vieram se justificar na justiça eleitoral terá o título cancelado. O prazo para ficar em dia com a justiça eleitoral vai até 4 de maio. Quem não estiver regularizado pode pagar multa de até 10 reais e 50 centavos. Quem estar inadimplente com a justiça eleitoral fica impedido de ocupar cargo público e tirar passaporte. Com o agendamento pela internet, a regularização de títulos ficou mais fácil. Agora o eleitor não precisa mais enfrentar filas. Por isso, a movimentação no TRE hoje foi tranquila. O cadastramento biométrico itinerante, que ainda deve iniciar, também ajudará a diminuir o movimento nos cartórios eleitorais e evitar a evasão de eleitores. 60 máquinas como esta já chegaram de Brasília e devem ser usadas em uma nova estratégia. A cesta básica aumentou cerca de 1% no mês passado aqui na capital. O valor ficou em R$ 321,29. O vilão dessa vez foi o feijão, que teve uma alta, ele sozinho de 10%. Outros produtos que ficaram mais caros foram o arroz, a banana, a carne, o leite e o pão francês. Já o açúcar apresentou a maior queda, quase 4%. Em instantes, dupla acusada de fazer arrastões em áreas comerciais da Zona Leste é presa e ainda médico acusado de cobrar por partos, na rede pública ganha prisão domiciliar. É o que você confere depois do intervalo.